Logo do Chico Pontes, bancada do Sport da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua, The Game Best, Arasupa, Construtora JR Medeiros e Sesc Minutos sinais do segundo tempo, um para a Desg, um para o Imperador Galvez Jogaço aqui na arena, torcida Aí a galera, um a um O árbitro do jogo, o seu Juliano Negreiros Terminou Seu Márcio Figueiredo Faísca Realmente Faísca Professor, cada jogo é uma decisão É verdade, Chico Não fizemos uma boa partida Tá bom que não fizemos Mas se nós não fizemos uma boa partida, meu time foi mal na partida Pior foi essa arbitragem Pior foi essa arbitragem Você não gostou? Não, não, pelo amor de Deus, o jogo todinho, velho Ele achou uma falta que foi o gol dos caras aqui, ó Ele conseguiu achar uma falta que foi o gol dos caras Não tem como isso, velho Não tem como Apinta por dois lados, apinta certo Ele achou a falta aqui para os caras fazerem o gol Não tem cabimento isso Tá aí, o professor Faísca Seu Márcio Figueiredo Falando da arbitragem do jogo Um a um foi o placar Placar final da partida Cada jogo nesse hexagonal é uma decisão E o... Eu vi aqui o treinador O imperador O Ellison Que está substituindo O... Vai lá com o Edivandro Edivandro O Faísca reclamou da arbitragem A arbitragem, até certa conta, ficou bem Tipo assim, mas deixou muito o jogo correr, né Qualquer tipo de falta, ele estava parando Marcou muita falta, mas Bom trabalho para ele aí Eu sei que é difícil jogar no meio da gente É imenso que a gente vai reclamar Mas ele fez um bom batador Ele marcou o que tinha de marcar Isso aí é o mérito das duas equipes, né Um jogo bem trabalhado aí Os gols saíram em detalhes Aí um gol para a gente foi uma bola cruzada Tipo, o outro fez o gol E eles tiveram um detalhe, alguma falta lá Infelizmente, o cara bateu uma falta muito bem batida Eu cheguei lá, mas não deu tempo para pegar Dabilô na trave O mérito do moleque bateu Isso aí é o importante, como eu falei na reportagem passada Não pode perder, a gente não está perdendo pontos Estamos somando E é o confronto direto Tem que ter um monte de time aí ainda Ainda faltam mais quatro finais ainda Está o bololô, né Está justamente Agora é a torcida que o outro time aí Não chega a desgarrar em pontos A gente já somando Cada dia mais somar um pontinho, dois, três Está suficiente Obrigado, viu É, o goleiro Edivandro Do Leão, do Senador Guilmar Da Adesg Aí a torcida Um a um Placar do jogo Resultado final É, o goleiro Edivandro Obrigado.